Vamos ouvir a Dona Maria do Carco, porque ela fala, ela dá uma sugestão para que este local seja limpo. Vamos ouvir a Dona Maria do Carco. Aqui tem até um escoamento, para passar água e sair, para não criar uns insetos. Hoje tem uma coisa de negócio de zica, né? É tanta coisa que de prender, não tinha isso, né? Olha, eu me lembro que eu morava no interior. Leite, esta fonte, ela fica luminosa, jogando água para que as pessoas passem aqui, vejam as cores. Mas esta água, ela é uma água contaminada, porque por aqui não há uma limpeza. Podemos constatar nas imagens que aqui é um lugar de proliferação de doenças. É um lugar onde o mosquito da dengue está esperando só aquele momento certo para eclodir. Como os tempos chuvosos e invernosos, por qual estamos adentrando, esta fonte, ela vai servir como um local de proliferação das doenças, das tão temidas doenças que são transmitidas pelo mosquito da ETA, gente.